Música Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo um pouco diferente Porque nós não vamos falar nenhuma novidade, nenhuma informação sobre o PES 2020 E vamos falar sobre o que? Eu irei dar uma dica pra vocês, tenho certeza que a maioria de vocês já sabem disso Porém, sempre tem aquela galera que não sabe, que não tá ligada ainda do que tá rolando Então eu vou dar uma dica pra vocês de como você faz pra baixar a demo do PES 2020 antecipadamente Então fica ligado aí pessoal, porque hoje eu vou passar aquela dica pra você Também já deixa o seu like, também se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação de PES 2020 O vídeo de hoje é rapidinho, eu estou gravando domingo de noite, né pessoal? Pra não deixar vocês sem conteúdo, e assim eu vou sempre estar agregando ainda mais o conhecimento de vocês Então, bora lá pro vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, na minha mente eu estava assim preparando-se um vídeo pra eu falar Na real, eu tô preparando esse vídeo há uns 3, 4 dias já Porém eu estava assim batendo cabeça pra configurar assim a placa no meu novo computador Porque eu ainda não tinha configurado ela, a placa de captura, não tinha baixado os softwares, os drivers E sim, eu estava batendo cabeça, só que como eu não consegui resolver esse problema, né pessoal? E sim, eu vou só explicar pra vocês o que vocês devem fazer Eu ia fazer um vídeo passo a passo, tutorial, mas tenho certeza que vocês conseguem sim fazer O que eu vou falar pra vocês, beleza? O que vocês devem fazer, pessoal? Como vocês sabem, hoje é dia 28 de julho E a demo do PES 2020, a que sairá aqui no Brasil, dia 30 de julho Sim, sairá depois de amanhã pra nós fazermos o download Não sairá depois de amanhã em si, mas vamos dizer que vai dar amanhã Beleza, vai passar o dia inteiro e quando der umas meia-noite, umas 2 horas da manhã Ela deve sim ser liberada pra nós fazermos o download Porém tem um método que vocês podem fazer pra instalar ela ainda antes Não precisam esperar até de madrugada Vocês podem baixar ela bem antes pra vocês jogarem O que vocês devem fazer? Vocês não... provavelmente, né pessoal? Como você, por exemplo, mora no Brasil A sua conta deve estar logada aqui no Brasil Então a PSN atualiza sempre as terças-feiras E assim que deu terça-feira, ela atualiza, lança todas as demos, os jogos, as atualizações e tal Os preços, as ofertas Então sim, tudo ocorre as terças-feiras E obviamente também, como vai atualizar a PSN Já vai vir junto com a demo do PES 2020 Então quando der terça-feira de madrugada mesmo Eles liberarão sim a demo do PES 2020 Porém, como vocês sabem, tem outros países que temos fuso horários diferentes Sim Então o que vocês devem fazer? Vocês devem ir lá, criar um novo usuário Sim, criar uma nova conta Vocês fazem tudo passo a passo Colocam um e-mail qualquer, um e-mail fictício E-mail que vocês tenham, que não utilizem Vocês vão lá, vão ter que confirmar, fazer tudo Bah, bah, bah Eu ia ensinar isso, né? Passo a passo Mas vocês devem sim conseguir fazer isso E depois, pessoal, só que na hora de colocar a localização Que você está Você está, o local e tal Vocês não vão colocar Brasil Vocês vão colocar Nova Zelândia Sim, pessoal, vocês vão colocar Nova Zelândia Porque a Nova Zelândia tem um fuso horário bem diferente Então como lá é terça-feira Lá é adiantado Lá vai dar terça-feira antes Então como lá vai dar terça-feira antes Vocês Vamos supor que o Playstation vai se reconhecer Como se vocês estivessem se morando na Nova Zelândia E vai se liberar o preço pra vocês antecipadamente Do que quem tem a conta do Brasil, por exemplo Então como lá é adiantado daqui do Brasil Lá vai dar terça-feira primeiro do que aqui no Brasil E sim, lá terá o PES antecipadamente Lá já vai ter a demo disponível Porém aqui na conta brasileira não vai ter ainda Então sim, pessoal Vocês terão sim que fazer tudo isso Vocês irão finalizar a conta Porém, o passo muito importante É vocês colocarem a localização na Nova Zelândia Vocês vão colocar uma cidade qualquer Pesquisem uma cidade aí Uma cidade fictícia Não uma cidade fictícia Mas uma cidade que tenha lá na Nova Zelândia Pesquisem aí Coloquem qualquer uma que seja localizada nesse país Que sim, vocês terão sim uma conta da Nova Zelândia E obviamente, por conta ser da Nova Zelândia PSN também vai ser da Nova Zelândia Então lá vai atualizar primeiro do que aqui no Brasil Então, pelo que eu pesquisei, pessoal Lá vai dar terça-feira bem antes E por volta das 2 horas da tarde de amanhã Vocês já terão sim a demo do PES 2020 Pra vocês instalarem Olha a diferença, cara Se você fizer a conta da Nova Zelândia Você vai ter a demo por volta das 2 horas da tarde De amanhã Sim, segunda-feira Mas se vocês esperarem sim Com uma conta brasileira Pra jogar o PES 2020 Eu tenho certeza que é muita ansiedade, né? Vocês não vão conseguir esperar mais um dia Então vocês vão ter que esperar amanhã De madrugada Vamos dizer que Quando der terça-feira Por volta das 2 horas da manhã Ou meia-noite, eu não sei Eles já irão se disponibilizar a demo Pra vocês fazerem o download Então caso você esteja muito ansioso Pra jogar o PES Só tá vendo o gameplay Só tá vendo o trailer Ele está muito ansioso pra testar o game Faz isso que eu estou falando pra vocês Faz essa dica Já vai agora mesmo Já coloca em prática lá no seu Playstation E sim, já cria a conta da Nova Zelândia Eu não sei se Playstation e Xbox também é assim, ok? Eu não sei como é que funciona no Xbox Talvez você possa tentar sim Criar uma conta da Nova Zelândia também no Xbox Se eu fosse você Já saia daqui agora É o que eu vou fazer Já saia daqui agora Já cria a conta da Nova Zelândia Que amanhã de tarde Já vai sim estar disponível Pra vocês fazerem o download Nessa conta Sim, nessa conta da demo Vai ser legal que você vai poder testar e tal Já sei que sair o jogo Você já vai poder comprar Vai ser algumas horinhas a mais Que você vai ter, né pessoal? Teremos 40 dias pra testar o jogo Só que essas 10 horinhas a mais Que nós teremos pra testar o jogo Vai ser muito bom, né? Pra nós formularmos a nossa primeira opinião É bom pra quem tá ansioso, né velho? Pra quem não aguenta esperar Pra quem quer ter a manhã de tarde Poder jogar a tarde toda o PES E não ter que esperar o outro dia Vamos supor que vocês vão dormir Vão deixar a demo baixando de madrugada E vão ter que jogar só na terça-feira Não Você já terá ela amanhã disponível Pra você fazer o download Bom pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa dica que eu tenho pra trazer pra vocês Eu iria sim trazer um passo a passo De como criar uma conta Só que eu não consegui configurar ainda A plaga de captura Mas eu vou sim tentar fazer isso Antes pelo menos de lançar a demo Pra eu conseguir sim trazer gameplays dela Então fica ligado no canal também Deixa o seu like Se você curtiu essa informação Se você já sabia também Deixa o seu like Porque foi bom pra informar quem não sabia Então sim Se inscreve no canal Porque eu vou trazer todas as informações Da versão oficial do PES E também da versão demo Que vai ser liberada depois de amanhã Eu fico por aqui pessoal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau